Assim é bom demais Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem cansa que demora Tô lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Ah, me arrependi Tardes e mais E hoje quem está sozinha sou eu Teve chance, cheguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Viajando pela estrada fora Devagar sem cansa que demora Tô lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem cansa que demora Tô lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Ah, me arrependi Tardes e mais E hoje quem está sozinho E hoje quem está sozinho sou eu Tive chance, cheguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tardes e mais E hoje quem está sozinho sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Tchau, tchau, adeus Tchau, tchau